Corpo de um lindo Volta a nascer quando há calor Minha palavra dita à luz do som descente Meu madrigal de madrugada Amor, 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 amor presente Em cada espiga desfolhada Sempre há, sempre alguém Que ainda não tem o tanto que temos Sempre há, sempre alguém No canto do mundo que sonha tão bem Sempre há, sempre alguém Que ainda não tem o tanto que temos Sempre há, sempre alguém No canto do mundo que sonha tão bem Se um dia alguém Perguntar por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti Só existi Cansado e sem nada para dar Meu bem Ouve as minhas preces Peço que regresses Que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Vado Chorar a tristeza bem Vado Adormecer com a dor Vado Só quando a saudade vem Arrancar do meu passado Um grande amor Mas Não condeno essa paixão Essa mágoa das palavras Que a guitarra vai germando também Eu não Eu não pedirei perdão Quando gozar do pecado E voltar a dar de mim Porque eu quero ser feliz E a desdita não se diz Que não quero O que eu fado Querer Viver Sobe, sobe, balão, sobe Vai pedir aquela estrela Que me deixe lá viver E sonhar Leva o meu amor comigo Pois eu sei que encontrei O lugar ideal para amar Sobe, sobe, balão, sobe Vai pedir aquela estrela Que me deixe lá viver E sonhar Leva o meu amor comigo Pois eu sei que encontrei O lugar ideal para amar La, 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 la... E sonhar Leva o meu amor comigo Pois eu sei que encontrei O lugar ideal para amar Bonito, bravo!